Está começando mais um Painel Cooperativo e neste programa trazemos para você a cobertura da primeira corrida cooperativista aqui do Estado da Paraíba. Uma realização do Sescop PB em parceria com a Organização das Cooperativas do Estado e com o apoio da Unimed João Pessoa e Uniodonto João Pessoa. Painel Cooperativo está no ar! Programa Painel Cooperativo Mais de 500 pessoas se inscreveram para a primeira corrida cooperativista do Estado da Paraíba. O evento reuniu atletas de cooperativas e também da comunidade aqui na Orra da Praia de Cabo Branco. Logo nas primeiras horas da manhã de domingo, a Avenida Cabo Branco já estava preparada para receber os atletas, Apaixonados pela prática da corrida, eles chegaram cedo para a concentração no busto de Itamandaré. Estou na expectativa de conseguir concluir, fazer um tempo razoável, aí já venho praticando esse esporte bem legal, então estou na expectativa de fazer uma prova bacana. Acho muito bacana essa iniciativa, então ao mesmo tempo que você pratica o esporte, você também ajuda quem está precisando. E a organização de forma geral está bem legal. Muito importante essa iniciativa, espero que continue, é exemplo, né? Chamando o cooperativismo, as amizades, o reencontro de muitos colegas, muitos amigos, e o bem-estar, a saúde do atleta, da pessoa, né? Para ajudar quem necessita, o hospital de câncer, isso é primordial. A corrida atraiu pessoas ligadas a cooperativas paraibanas, bem como da comunidade em geral. Mais que a competição, o que realmente uniu todos esses diferentes perfis, foi a mensagem da cooperação e solidariedade. Acho muito bacana, acho que a gente tem que promover mesmo o desenvolvimento do cooperativismo aqui na região. Todo mundo precisa ver que a gente existe, que é uma forma de capitalismo sustentável. Muito ligado ao nosso princípio, né? Que é ajudar e estar inserido dentro da comunidade onde a gente faz parte. Então acho bem interessante que tenham mais corridas dessas. Antes da largada, houve uma sessão de alongamento, promovida pela Unimed João Pessoa. A cooperativa médica também disponibilizou uma tenda, onde os atletas podiam verificar a pressão arterial e fazer testes de glicemia e índice de massa corporal. Eu acho que é uma iniciativa bastante proveitosa, tanto para a gente colaborador como para a própria comunidade, no sentido de melhorar a qualidade de vida, né? De incentivar, já que a gente vive numa rotina tão dura de trabalhar o dia todo, trabalho em casa, trabalho em casa. E essa oportunidade é uma oportunidade ímpar que a gente tem, né? De melhorar realmente essa qualidade de vida. E incentivar os outros, aqueles que às vezes não querem acordar cedinho, mas assim que a gente acorda, que coloca a roupa, que vem para a praia, é outra situação. Então assim, a Unimed está de parabéns e que seja o primeiro de muitos. Qualquer acidente, percurso que aconteça, né? A gente está aqui para servir, para ajudar. E com esse nosso jeito de cuidar, né? Que a gente precisa ter em cada dia, a gente está aqui, pronta à disposição de todos. Além do apoio da Unimed, a Corrida Cooperativista também contou com o apoio da Uniodonto João Pessoa. Muito importante para a Uniodonto estar estimulando essas ações de qualidade de vida, né? Que proporcionam o bem-estar dos cooperados e da população em si, né? Para a gente é muito importante estar também participando dessa ação que promove também responsabilidade social, né? A gente arrecada alimentos para as instituições e a Uniodonto já faz isso, já é o foco dela também, além da qualidade dos serviços que faz, de odontologia para prestações de serviço, faz também sua responsabilidade social. Para a gente é importantíssima essa integração das cooperativas também. E poucos minutos após as sete da manhã foi dada a largada e os atletas partiram para completar os cinco quilômetros de prova pela Orla. E com apenas 16 minutos de corrida, os primeiros colocados foram chegando e sendo recebidos com lanche para repor as energias e hidratar o corpo. A Corrida Cooperativista é parte das atividades do setor de promoção social do Sescope PB. O objetivo da Corrida foi congregar as pessoas do sistema cooperativista e a comunidade na promoção de práticas esportivas, visando a melhoria da qualidade de vida e gerar a felicidade, né? Gerar a interação entre o pessoal do sistema cooperativista e da comunidade em si. A premiação, nós temos 36 troféus e todo mundo vai ganhar medalha, né? Todos os corredores ganham medalha. Os troféus, a gente tem seis troféus para a categoria geral, que é de primeiro a terceiro lugar, masculino e feminino. E os outros 30 troféus é para prestigiar o público cooperativista, para estimular a práticas esportivas, a corrida, no caso. Então a gente tem várias faixas etárias aí para premiar os corredores cooperativistas. Na categoria comunidade masculino, o vencedor geral foi o atleta Anderson Rodrigues Viana, o Anderson Flash. E na categoria comunidade feminino, a campeã foi Zu Gomes. O pessoal da organização está de parabéns, os árbitros, os atletas. Primeira corrida aí mostrou que a tendência é melhorar, né? E continuar, né? A corrida é muito organizada. Então a organização está de parabéns, a organização. Olha, eu já sou corredora e hoje já vim assim para brincar mesmo e divertir e adorei muito. A organização foi ótima, a hidratação, eu adorei a prova. Voltada para cooperados e funcionários do setor cooperativista, a categoria cooperativa teve como vencedores dois cooperados do Cicred. Cássio Murilo Cordeiro no masculino e Sandra Aguiar no feminino. Foi uma surpresa, né? Porque realmente eu não esperava, mas estou feliz com o resultado e treinar cada vez mais para melhorar. Primeiro de tudo é a saúde, né? Aí os resultados é consequência. Fico feliz nas pessoas contribuírem para o bem, porque também foi uma cooperativa, fez uma corrida gratuita, praticamente gratuita, que foi benefício para as pessoas necessitadas, né? A inscrição foi alimentos. E isso é muito bom para a nossa comunidade João Pessoa. Entre atletas profissionais, amadores e aficionados por corridas de rua, o importante mesmo era superar os próprios limites. Um belo exemplo é Dona Maria José, atleta que aos 73 anos finalizou os 5 quilômetros em apenas 26 minutos. Ótimo, muito bom. Há mais tempo que eu corri, faz 6 anos que eu corro, meu cardiologista me incentivou, eu só fazia caminhada, através de uma amiga eu comecei a correr devagarinho, devagarinho, a faça até 10, a faça 10 km, com 73 anos. Dou o conselho que todos que estão parados, continuam a correr, porque eu vivia muito em hospital, tinha muitos problemas de saúde. E depois que comecei a fazer atividade física, academia, corrida, para mim foi uma benção. Aí eu repuperei, eu não vou dizer 50, não vou dizer 100%, para mim é ótimo. Além de estimular a prática do esporte, visando a melhoria da qualidade de vida, a primeira corrida cooperativista da Paraíba, também teve um caráter social e integra as iniciativas do programa Dia de Cooperar. Para participar do evento, os corredores doaram 3 quilos de alimentos. E segundo a organização da prova, a arrecadação ultrapassou uma tonelada e meia de produtos. Nós arrecadamos em torno de duas toneladas e isso vai ser revertido para duas instituições. A Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Associação Esperança e Vida. Então nós vamos fazer a entrega logo após, na próxima semana. Eu estou muito satisfeito com a repercussão, com a quantidade de atletas, de pessoas da comunidade, que se inscreveram, de pessoas que militam no dia a dia de cooperativas, que são colaboradores, cooperados, funcionários de outras empresas terceirizadas que prestam serviço a cooperativas. E todas elas, sem exceção, tiveram uma contribuição fantástica. Mas especialmente agradecer ao Unimed João Pessoa, ao Unimed João Pessoa e a todas que participaram desse grande evento. E assim nós encerramos mais esta entrevista. Esta é a edição do Painel Cooperativo. Eu lembro que se você quer ver a sua cooperativa em nosso programa, é muito simples. Envie um e-mail para painelcooperativo.com.br Ou então ligue no telefone 3222-3660. Acesse também o site Paraíba Cooperativo e a nossa fanpage no Facebook, onde você pode conferir todos os nossos programas anteriores. O Painel Cooperativo volta na próxima semana. Até lá! Programa Painel Cooperativo